Olá amigo internauta, mais uma vez o blog Marlora hoje inova e traz para você um quadro novo, Papo Tático. E nada melhor do que iniciar com Ademir Fonseca, o treinador mais vitorioso na temporada 2014. Ademir chegou num momento difícil, iniciou pegando o CRB na zona do rebaixamento, levou a equipe ao tão sonhado acesso. Vamos iniciar o nosso Papo Tático com ele, Ademir Fonseca. Prazer, Marlon, em estar contigo aqui e poder falar daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é jogar futebol. Vamos ao que interessa, Ademir, vamos falar de tática. Distribui pra gente aqui, pro internauta, como era o CRB distribuído no campo. Vou tentar te explicar mais ou menos como nós montamos a nossa equipe de acordo com aquilo que o grupo oferecia. Porque o esquema depende muito do material humano que você tem nas mãos. Nós começamos aqui, assim que nós chegamos, nós começamos com o Marcelo, sendo o nosso nove. Nós começamos com o Diego Rosa pelo lado esquerdo, sendo o segundo atacante ou o seu meio atacante. E aí o nosso plano era começar com o Clebinho e com o Alex William. Com essa movimentação, com dois volantes que sabia armar o time, que jogava o Gleidson e jogava o Lívio e jogava o Jonathan. E com a chegada dos laterais, com dois zagueiros fixos. Isso na parte ofensiva. Nós tínhamos uma movimentação muito grande. Assim foi feito nos três primeiros jogos, assim foi feito na pré-temporada. Porque o Marcelo era o nosso nove e o Alex era um jogador que infiltrava bem. O Marcelo conseguia pisar a área, certo? Com a movimentação hora de um lado dos meias, na parte ofensiva. Sendo que, às vezes, com o Alex William tinha uma movimentação maior, porque o Alex é um cara que flutua muito. Com a contusão do Alex William, naquele jogo da equipe do Salgueiro, nós colocamos o Herder, que é o jogador mais de armação. Não é o jogador que infiltra, é o jogador que pisa a área. E com isso, ficou prejudicado o sistema, o Marcelo, porque os gols não estavam surgindo. Ele não estava conseguindo fazer os gols que eram necessários. Aí nós optamos para a entrada do Magrão. Quando o Magrão entrou, a equipe ficou mais caracterizada de jogador de área, com as movimentações de beirada de campo, na chegada da surpresa dos laterais. Sendo que ficou um pouco previsível, porque esse jogador não é um jogador de pisar a área, é um jogador de lançamento e de chute de média e longa distância. Com isso, nós também perdemos o Clebinho, por um bom tempo. Aí tivemos que utilizar mesmo dois extremos, que na hora de atacar, atacava, e na hora de recompor, tinha um sacrifício muito grande para poder fazer. Você, rapidamente, a imprensa identificava aqui essa linha de quatro, esses dois volantes, mas essa linha de três, principalmente esses dois extremos, você alternou bastante, contusão e até pela compactação defensiva. Esse, para mim, foi o principal problema que você encontrou para esse sistema funcionar, essa linha de três funcionar? Talvez porque esse homem não tem característica de marcação. Aí sacrificava-se muito esses dois homens. Porque na hora de defender e sendo atacado pelo lado direito, a composição de composição era feita por esse homem. Esse homem tinha a função de atacar e de fazer o terceiro homem, como antigamente se fazia, que era o quarto homem. Quarto homem do meio campo. Pelo lado de fora. Isso. E dava um pouco de liberdade, porque esse rapaz, por mais que ele tentasse, ele não tem característica de marcação. E se você exigir isso dele, você não vai encontrar nele a sua melhor performance, porque o bom dele é um bom passe, um bom chute, um bom lançamento. E do outro lado, a mesma coisa. Já se encontrava, mesmo quando jogava o Jefferson Maranhão, quando jogava o Clementino, e o próprio Kleber, que era a compactação nossa. Então, você defendia no 4-3, 1-2. E atacava no 4-2, 1-3. Então, era uma variação muito grande disso aí. O maior problema nosso é que, para fazer essa função, esses dois homens de extremo, é um desgaste muito grande. Esse é o novo do futebol. Todo mundo falava que o volante e o lateral é que se desgastavam mais. Hoje, tem que se preparar mais esses extremos, né, Mi? Com a diminuição do campo, para 95 ficou o campo, né, por 68, os espaços ficaram mais. E o jogo ficou muito dinâmico. Então, é o seguinte, hoje o futebol ficou muito mais rápido, né, contrariando até a regra, né, porque com espaço maior, você teria mais espaço para atacar. Mas, com espaço menor, a movimentação tem que ser muito grande. Então, o sistema voltou a ser como nos primórdios, né? Isso. Lá no início, as pessoas usavam os dois extremos. Isso. Usava o meia ponta de lança, o meia armador, né? Hoje em dia, quem arma o time, praticamente, para mim... Começa lá atrás, né? Já começa com os volantes. Então, os volantes hoje, que têm características só de marcar, sofrem sérios problemas. Uma equipe que tem os volantes que armam o time, você dá facilidade para que esses homens encostem. Mas, antigamente, nos anos 70, nos anos 80, nós tínhamos volantes muito mais criativos. Isso. Volantes muito mais armadores. E nós, hoje, estamos sofrendo com isso. Estamos tentando recuperar a nossa cultura. Eu acho que a base do futebol brasileiro vai ter que, novamente, voltar a produzir pontas. Vai ter que produzir pontas. Voltar a produzir o meia ponta de lança, que jogava bem encostado no centroavante. E os volantes seriam armadores. Vamos tirar o exemplo da Copa de 70, né? Porque eu acho que é um parâmetro bom que a gente tinha. A gente tinha dois volantes, que eram Clodoaldo e Gerson, que eram armadores, que marcavam e atacavam. E nós fomos ter isso só com o Telei em 82. Nunca mais tivemos os volantes daquela característica. Então, eu acredito que o futebol brasileiro vai voltar a, novamente, ser o primeiro do mundo a hora que a base voltar a construir extremas, meias pontas de lança e armadores como volantes. O Tostão fala muito de meio campistas. Ele tende a acabar com essa posição de volante. Ah, mas ele fala de Cross, de Swastiger, de Kendira. Mas aí fica mais fácil. O que precisa, que você frisou muito bem, é na base. Na base, o volante, ele está formado para marcar e entregar curto. E hoje o futebol exige que ele participe. Ele participe na criação da jogada, como você bem frisou. Inicia com ele. Inicia a saída de bola com ele. E muitas vezes, na divisão de base, eu atuei na divisão de base, o volante era formado para marcar e entregar curto. É cultura, né? Eu acho que nós passamos um bom tempo sem ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que ela quer a transição nossa. Sem ganhar a Copa do Mundo, prejudicou muito o nosso futebol. Porque nós tínhamos um modelo em 70, tinham grandes jogadores nas outras Copas, e nós não conseguimos alcançar o título. E aí surgiu o Tele Santana com um time fantástico. Ele fala desses homens, de Kendira e outros tal, mas vamos falar de Falcão, de Cerezo, né? Que eram jogadores altamente técnicos, que jogavam nessa função, que tinham uma movimentação muito grande com Sócrates, com Zico. Era um time fantástico. Tinha bola longa perfeita. Tinha bola longa, bola curta, tinha jogada de profundidade, tinha ultrapassagem, tinha tabela, e nós não conseguimos... Troca de corredor, né? Troca de corredor, né? Bola de segurança. Isso. E nós não conseguimos marcar aquela seleção, que seria uma coisa muito importante para a sequência dos anos, se nós tivéssemos conquistado o título. Nós não conseguimos. Aí veio a 86, já veio o Elzo, com o volante mais... com o alemão, com o volante mais de contenção. Eu acho que a cultura nossa começou a ficar prejudicada com isso. E, consequentemente, eu acho que a Alemanha, na última Copa do Mundo, nos devolveu, não falo nem Barcelona, do Guardiola. Acho que a cultura da Copa do Mundo, como o Brasil deve voltar às suas origens. Porque eles copiaram aquilo que é nosso. E nós copiamos aquilo que é deles. E aquilo que é nosso, eles copiaram e deu certo. E aquilo que nós copiamos deles, deu totalmente errado. Obrigado. Ademir, vamos falar da dificuldade que você encontrou. As equipes, quando vieram enfrentar o CRB, fizeram o famoso espelho. Jogaram de acordo com o CRB jogava. Ele fez isso aqui e jogou batendo, o que a gente chama na linguagem de futebol, de espelho. Identicamente como o CRB jogava. Isso criou dificuldade. Salgueiro, o próprio Macaé. Foi isso? É isso que eu vi? Você concorda ou não? Eu acho que contra o Salgueiro, nós tivemos a condição de ampliar o marcador. Eu acho que naquele dia, mesmo ele ter um sistema muito bem montado, nós deixamos de matar o jogo. Contra o Salgueiro, eu acho que nós não nos encontramos, no primeiro jogo, taticamente, de acordo com aquilo que a gente conseguia. E no segundo jogo, nós desperdiçamos as oportunidades de gol, sem jogar uma grande partida. Eu vejo que nós tínhamos um sistema para furar esse bloqueio. Quando você encontra um bloqueio desse, a tendência nossa era fazer o quê? Como o time joga todo recompondo atrás da linha da bola, a gente queria adiantar os nossos homens. Nós tínhamos que armar o tripé no meio campo de uma forma que transformasse o nosso time no 3-5-2. Era para subir o nosso time e botar o nosso time lá dentro do campo dos caras, para armar o nosso time. Essa era a intenção nossa, de empurrar o nosso time para desmanchar, para desmanchar esse sistema. E coisas que demorou pegar. Nós não conseguimos, de todos os sistemas que nós montamos, de tudo que nós treinamos, nós não conseguimos transformar o nosso time no 3-5-2 na hora que... Mas isso você treinou. Nós treinamos... Exaustivamente isso. Exaustivamente. Mas pela característica dos extremos. Dos extremos. Exatamente. Porque eram meias. Se fosse um atacante nato que soubesse jogar de meia, talvez seria mais fácil. Na movimentação, na hora que a bola saísse pelo lado direito, transformava... A bola que saísse pelo lado esquerdo, poderia ser assim. Esse homem, esse homem, esse cara se transformando. Isso. Isso que requer tempo, requer tempo, requer treinamento. Isso aqui desmancha o sistema do adversário. Porque pra gente encontrar, o que você me cobrou aqui no Papo Informativo, as gavetas. Isso. O que é as gavetas? É quando as bolas caem nos meias, trepar os caras pra fazer a gaveta. Isso. Aqui é a gaveta. O espaço vazio. Aqui é a gaveta. Porque, Ademir, se ele fechar lá, você tem corredor. Isso. E se ele não fechar, se ele cair na armadilha, ele entrar aqui, aí ele vai ter que sair pra marcar, né? Ele vai ter que sair pra marcar. Era tudo que a gente queria trazer o cara pro nosso sistema. E nós não encontramos essa gaveta. Várias vezes, tanto é que a gente aboliu ela. Opa, não tá conseguindo. Porque demora. 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 Eu conseguia fazer em alguns clubes, mas eu fiquei seis meses treinando, cinco meses treinando. Mas a gente tinha que treinar, porque encontrar essa dificuldade porque os caras trepavam, que a grande maioria marca o de volante e deixa o zagueiro jogar. A gente transformava. Nosso time, no terceiro zagueiro, pra que esse homem seja a surpresa de sair por dentro. E muitas das vezes nós não conseguimos. Não conseguimos fazer isso. Talvez isso tenha sido o problema do nosso time ficar tão previsível em alguns jogos. Ok, Demir. Eu quero te agradecer primeiramente, mas dizer a você, internauta, que isso aqui é a realização de um sonho. Um sonho quando se sonha só é apenas um sonho. E compartilhado com todos do PScom, esse sonho se tornou realidade. Muito obrigado, Demir, porque você iniciou comigo esse projeto. Espero que esse seja o pontapé inicial. E nada melhor de uma pessoa com esse espírito, com essa áurea positiva que você tem. Obrigado, Marlon, pela oportunidade. Eu também saio daqui fortalecido. É um prazer ter participado da abertura do seu blog. E tomara Deus que possam trazer novos profissionais e ilustrar o melhor futebol de Alagoas através da sua pessoa. Um abraço. Valeu.